Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que Rodrigo, vocalista dos Barões da Pisadinha Passou mal em show com Fortidou E teve que ser levado às pressas para o hospital pelo SAMU Vem entender Mas antes do vídeo do assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, notícia muito triste Pegou diversas pessoas de surpresa nesse último fim de semana Que foi envolvendo o Rodrigo, vocalista dos Barões da Pisadinha Onde segundo informações que nosso canal recebeu aqui com exclusividade Ele estava fazendo um show aqui em São Paulo Porém, ele tinha dois shows na noite Nesse primeiro show que ele estava fazendo ali Ele sentiu uma forte dor de cabeça E aí não conseguiu terminar a apresentação E teve que cancelar toda a agenda da noite E ainda ele ficou cerca de 3 horas em observação em hospital Eu vou mostrar aqui pra vocês uma nota que enviaram aqui pra gente Para posteriormente eu mostrar o vídeo em que o profissional lá do SAMU Acabou se pronunciando falando o que tinha acontecido com ele E o Rodrigo dos Barões da Pisadinha também lá no hospital Ele resolveu mandar um vídeo para a casa de show Que ele teve que cancelar a apresentação E aqui fala assim, ontem os Barões da Pisadinha tinham dois shows no Parque do Povo em Guarulhos Onde foi sua primeira apresentação E o segundo show na 011 Lounge Lounge, negócio desse assim Onde foi cancelado Pois o Rodrigo Barão não teve condições físicas de terminar sua apresentação no Parque do Povo em Guarulhos Pois uma forte dor de cabeça fez o cantor passar mal E foi levado ao hospital de ambulância Ele foi medicado e passa bem Sua segunda apresentação foi cancelada na 011 Na região de Emilino Matarazzo E aqui agora eu vou mostrar pra vocês O que foi que o profissional de saúde acabou falando ali no momento Em que o vocalista estava sendo levado para o hospital Vejam Meu nome é Anderson, faço parte da equipe de enfermagem da UF Remoções Nós nos deparamos com o Rodrigo Araújo Neves Vocalista da banda Barões da Pisadinha Ele se encontrou com um probleminha de saúde Uma PA meio alterada Foi recomendado a produção do show Trouxemos eles aqui para o hospital O hospital geral de Guarulhos Onde o mesmo está sendo medicado Foi realizado o exame de sangue E terá que esperar aproximadamente 3 horas Até a saída do exame Enquanto isso ele vai ficar em observação Com essa compreensão de todos Pois é rapaziada Como vocês viram ali Ele falou que o Rodrigo tinha que ficar cerca de 3 horas Em observação devido aí A dor que ele estava sentindo E teria que fazer ali alguns exames E agora eu vou mostrar pra vocês O pronunciamento do vocalista De Os Barões da Pisadinha Falando sobre o assunto Fala galera É nada demais não Eu já fui medicado Eu já colhi aqui o sangue E já fiz a lanta também Graças a Deus está tudo certo Esperando só Um exame sair aqui O que o doutor pediu Mas Graças a Deus vai estar tudo certo aqui Já deu certo Só espero um resultado aqui Mas estou muito melhor Estava Dor de cabeça Foi medida minha pressão na hora E ela estava 17 por 10 E cheguei no hospital Fiz de novo E já estava baixando E já fiz um uso de remédio aqui Para baixar a pressão Mas já está tudo ok Está tudo de boa Valeu gente Pois é rapaziada Com fé em Deus Que não seja nada demais Porque é uma situação Que já preocupa Ainda mais saúde Então assim Só deixe as melhores A Rodrigo Vocalista De Os Barões da Pisadinha Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco Sobre Os Barões da Pisadinha Espero que vocês tenham gostado Dessa notícia Deixa o like aí Para estar fortalecendo Nosso canal E esse vídeo Chegar em mais pessoas Um abraço E eu espero vocês A qualquer momento Tamo junto Tchau